A Briga O violero é bom, cantei pro noivo e pra noiva o meu vinho deu som Cara feia as velha fez e falou duas ou três Está chegando outra vez o comedor de batom Tinha trinta e cinco moças, a Marina e a Odete A Neuze e a Conceição, Beatriz e a Elisabete A Nadir e a Verinha, a Regina e a Alcirinha Por causa do Teixeirinha brigaram com a Margarete A Rosa e a Geni me beijou numa só vez De tanto comer batom, caí por cima de seis Eu pensei naquela hora, a cana vem sem demora Se eu daqui não deram fora, vou de novo pro xadrez O dono da casa gritou, aqui eu quero respeito Levantava num bocinho e quatro soco nos peito Correndo perdeu bala e susto ficou sem bala Eu continuei na sala comendo batom aí Visto chegou a polícia, a briga ficou mais feia Fizeram as moças correr e terminaram com a peleia O delegado dizia, vai dormir na pedra fria E guardar o trinta dia lá no fundo da cadeia E guardar o trinta dia lá no fundo da cadeia Obrigado.